Vamos filmar o caldo de cana que eu vou no YouTube. Conta aí. Como é que tomou? Não foi, ó. Não, eu estou a tomar. Caldo de cana. Cana de açúcar. Que é saúde. Estou aqui no Zeca. Zeca do milho. Colocar o motor em andamento. A chave. A chave, ó. Vamos desligar a vela. A partida. Vamos dar a partida. Vamos trabalhar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que você se chama? Ana Júlia. Como? Ana Júlia. Ana Júlia. Vai direto para o YouTube. Ora, daqui o Sr. Zeca tirou 4 coqueiros desta pequena horta, tirou os coqueiros que vou plantar ainda hoje ali no terreno de Muriú. E aí, espiado. As mudas já aqui estão dentro do carro. Olha, abacate, tem aqui uma seriguela ali debaixo, aquele vaso ali pequenino. Aqui tudo. Isto mudas. O carro está cheio de mudas. Aqui mais uma. Aqui vamos. Direitinhos estão aqui milho. Milho que eu vou comer os dois milhos. Uma saroca de milho. Agora, aqui está este coqueiro. É medicinal. King Coconut. É o coco rei. É um coco amarelo. E aqui, aqui tem a água para arregar. E aqui, aqui tem a água para arregar. Como é que se chama esta loja? É... Palhoça o Velha. Palhoça? Muito bem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.